Veja nesta edição, a Operação Volta às Aulas procura orientar o trânsito em frente às escolas de Belém. Taxas do DETRAN sofrem reajuste de mais de 5%. Procurador Eleitoral do Pará fala sobre as regras para as eleições deste ano. Estudantes que não foram aprovados no SISU têm outras opções para entrar na universidade. Formação Educacional Regionalizada contribui para o entendimento das identidades regionais. Casa das Onze Janelas dá espaço para arte e cultura. E uma entrevista com o representante do TRE sobre recadastramento biométrico. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, começamos a edição de hoje falando da Operação Volta às Aulas. No início do ano, quando as aulas recomeçam, algumas infrações de trânsito comuns nesse período causam problemas ao tráfego de veículos. Muitas vezes isso acontece principalmente em locais próximos às grandes escolas particulares de Belém. Para orientar e fiscalizar os condutores, a Superintendência de Mobilidade Urbana realiza a Operação Volta às Aulas. A principal infração cometida por pais de estudantes na hora de deixar ou buscar os filhos na escola é estacionar o carro na via causando fila dupla de veículos, uma prática comum em Belém. A punição para esse tipo de infração considerada grave é a perda de 5 pontos na carteira, o pagamento de multa de 127 reais e caso o condutor esteja ausente, o veículo poderá ser recolhido pelos órgãos de trânsito. O principal objetivo é dar segurança aos alunos principalmente, né? E nos grandes corredores de ônibus é fluir o trânsito. É evitar aquela fila dupla onde os pais vão deixar as crianças, principalmente as escolas onde tem um sino menor. Cerca de 12 agentes de trânsito atuam orientando os condutores nas principais avenidas em que se concentra o fluxo para os maiores colégios particulares de Belém como a Avenida Governador José Malcher, a Avenida Nazaré e a Avenida Gentil Bittencourt. Funcionários das próprias escolas devem passar por treinamento para ajudarem na operação. Esses monitores vão até o carro buscar a criança, sendo orientados com um curso específico para eles, né? Para fazer essa abordagem, aonde ficar, não colocar a criança pelo lado da pista. Então são algumas técnicas que estão sendo levadas a esses monitores, que é a própria que já são funcionários da escola. Então eles vão fazer esse trabalho para nos apoiar, além dos agentes educadores, são agentes de trânsito, já tem também um perfil educador que faz trabalho de orientação. Faixas de embarque e desembarque deverão ser implantadas na frente das escolas. Já é para evitar que os pais já fiquem em fila dupla. Então a área de embarque e desembarque é você, chegou, desembarcou ou desembarcou o aluno e sai daquela área. Então o outro veículo pode chegar e fazer a mesma manobra. Então são tempos pequenos, com o monitor da própria escola fazendo esse trabalho, a gente vai reduzir esse tempo de parada do veículo. Consequentemente, vai reduzir o congestionamento. A operação acontece nos horários de 7 a 8 da manhã, de 11 ao meio-dia e de 5 às 6 da tarde. A principal orientação é que evitem fazer isso, até porque ele está causando um transtorno para os outros. Então se chegar mais cedo um pouco para deixar seu filho, levar essa criança com mais tempo para chegar na escola e cumprir a norma de trânsito. O código que está aqui, o código de trânsito brasileiro. A gente tem que cumprir as regras de trânsito para que todo mundo tenha o direito de ir e vir com segurança. E falando em volta às aulas, o valor da mensalidade escolar no Pará sofreu reajuste de quase 7%. O acordo foi fechado ontem entre representantes das escolas, estudantes, pais, PROCON e DIESE. A reunião também contou com a presença do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, da OAB Pará. Com o novo reajuste, as escolas que já fizeram a rematrícula e cobraram mensalidade com preço acima da mudança terão que devolver o valor durante o mês de março. E as taxas e documentação de veículos e condutores também sofreram reajuste. Os valores cresceram mais de 5%. A tabela completa pode ser encontrada na página do DETRAN Pará na internet. O reajuste é calculado pela Secretaria da Fazenda e aplicado pelo DETRAN. A porcentagem de aumento é determinada a partir da Unidade Padrão Fiscal, o PF, que foi de 5,77% este ano. A cada taxa é aplicada uma quantidade de UPF. Por exemplo, foram aplicadas 60 UPFs à taxa de primeiro emplacamento, que no ano passado custava R$ 145,76. E este ano, com o reajuste, passou a custar R$ 154,18. Anualmente, a Secretaria da Fazenda, ela reajusta a UPF, que é a Unidade Padrão Fiscal. Com base nesse reajuste, o DETRAN, ele para uma semana, durante o mês de janeiro, ele muda essa taxa no sistema e usa como indexador, ou seja, as taxas do DETRAN são reajustadas todo ano com base no novo valor da UPF. Quem iniciou o processo de primeira habilitação no ano passado ou deixou de pagar algum tributo de 2013 e pretende quitar este ano, pagará o valor reajustado. Esse pessoal que está com o processo em aberto de habilitação, eles pagaram uma parte do processo com valor de 2013, mas vão ter que pagar agora com valor novo de 2014. O DETRAN Pará alerta os condutores sobre as datas de vencimento de suas faturas. Os motoristas devem estar atentos para que não paguem juros. Em caso de infrações por conta de taxas atrasadas, por exemplo, o condutor, além de precisar quitar a taxa imediatamente, terá o veículo retido, pagará multa e o valor diário pela ocupação do veículo. No pátio de retenção, é de R$ 25,70 para veículos de quatro rodas e de R$ 17,99 para veículos de duas ou três rodas. Aprovados no concurso público promovido pela Companhia de Saneamento do Pará, realizaram nesta manhã uma manifestação em frente à sede do órgão em Belém. Eles protestam contra o descumprimento do termo assinado com o Ministério Público do Trabalho, prevendo a demissão de servidores comissionados para a substituição por aprovados no concurso público. Segundo a Associação dos Concursados do Pará, foram classificados 133 candidatos, mas apenas 51 foram nomeados até agora. No ano passado, os concursados tinham feito um acordo com a COSAMPA, garantindo que até dezembro os concursados seriam nomeados. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, se pronunciou sobre os últimos acontecimentos no aeroporto de Belém relacionados aos atrasos e cancelamentos de voos. A empresa aérea deverá assegurar ao passageiro que comparecer no embarque o direito a receber a assistência material. Segundo a ANAC, os tipos de assistência material que a empresa deve oferecer ao passageiro são o direito à comunicação a partir de uma hora de atraso, o direito à alimentação a partir de duas horas e o direito à acomodação a partir de quatro horas de atraso. Essa medida está prevista na Resolução de número 141 de 2010. Independentemente do motivo, a resolução deve ser cumprida em todo o território nacional pelas companhias brasileiras e estrangeiras que operam no Brasil. Ainda segundo a ANAC, caso o passageiro se sinta prejudicado ou tenha seus direitos desrespeitados, ele deve procurar a empresa aérea contratada para reivindicar seus direitos. Se as tentativas de solução não apresentarem resultado, o usuário poderá encaminhar a demanda à ANAC, aos órgãos de defesa do consumidor e ao Poder Judiciário. Hoje a Receita Federal realiza o pagamento a cerca de 74 mil contribuintes que fazem parte do lote de restituição do Imposto de Renda. Ela se refere aos exercícios de 2008 a 2013. As consultas podem ser feitas no site fazenda.gov.br através do telefone 146 ou via aplicativo para dispositivos móveis. Em dezembro, a Receita liberou a consulta ao último lote de restituição do Imposto de Renda do exercício 2013. As declarações que não estavam no último lote nem nos anteriores foram retidas em Malha Fina. Vamos falar de eleições. Os eleitores dos municípios de Ananindeu, Acuruçá, Terra Alta, Paragominas, Barcarena, Castanhal e Capitão Poço votarão pelo sistema biométrico no próximo pleito eleitoral. Os prazos para o recadastramento biométrico estão terminando e muitos eleitores ainda não regularizaram a situação. A repórter Patrícia Nascimento está com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para tirar as dúvidas sobre este tema. Patrícia. Isso mesmo, Larissa. Antes de nós iniciarmos essa entrevista, a gente lembra que você de casa pode participar pelo 4006-9211. e você faz a sua pergunta, fala com o pessoal da nossa central de atendimento e a gente responde aqui ao vivo. A gente vai conversar com o Felipe, que é do TRE Pará, e vai explicar para a gente a importância desse recadastramento biométrico, qual é a principal diferença que essa nova tecnologia traz às eleições. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, a grande vantagem do recadastramento biométrico é justamente permitir a identificação biométrica no momento da votação. A gente sabe que o processo brasileiro é reconhecido mundialmente, de votação é reconhecido mundialmente como sucesso, como diferencial, mas a identificação do eleitor ainda era feita de forma manual, ou seja, o eleitor comparecia, o mesário verificava a identidade do eleitor de forma manual e autorizava o voto. Com o voto biométrico, o mesário não mais identifica. Na verdade, agora a própria urna já tem aquela digital, comparando com a do eleitor, permite a votação. É mais seguro, então? Completamente mais seguro. E alguns municípios ainda estão com esse processo de recadastramento biométrico aberto. Quais são esses municípios que ainda estão realizando esse processo? Nós temos Aranindeua terminando agora, dia 25 de janeiro, temos 1º de março Barcarina terminando, e no dia 5 de abril nós temos Castanhal e Capitão Poço. Então, ao todo, nove municípios no estado do Pará vão realizar as eleições deste ano com esse novo sistema de identificação biométrica. 4 deles, são esses que você citou, ainda estão com o processo de recadastramento em aberto. O que os eleitores precisam levar até os pontos de recadastramento para realizá-lo? A documentação é bastante simples. Basta que o eleitor leve o documento de identidade com foto, documento oficial, e um comprovante de residência que tem que ser original. Não há necessidade de xerox e também não há necessidade de fotografia. Então, após esse período, vai haver alguma outra possibilidade de os retardatários, digamos assim, realizarem esse recadastramento ou esse prazo é definitivo? Inclusive, essa expressão que você usou, retardatários, é a expressão que a gente usa no projeto. É lógico que o TRS sabe que isso vai acontecer, é natural, do brasileiro, essa procrastinação, essa síndrome do estudante. Mas aqueles que não compareceram agora terão o título cancelado e precisarão se regularizar até o dia 7 de maio, que é quando fecha o cadastro. Certo. A gente tem uma pergunta agora, estamos falando que a gente tem uma pergunta de uma telespectadora, a Maria Lídia, do bairro da Pedreira. Ela quer saber o seguinte, ela mora em Belém, vota em Ana Nindeua, e ela quer saber se ela precisa fazer esse recadastramento porque ela deseja transferir o título dela para Belém. Como é que ela deve proceder? Bom, como ela já é leitora de Ana Nindeua, se ela não comparecer até o dia 25 de janeiro, ela vai ter o título cancelado, vai precisar comparecer à Central de Atendimento de Belém, que fica na Travessa Pirajá, e se regularizar já transferindo o título. Ou ela pode se antecipar já nesse período, comparecer na Central de Atendimento de Belém e se transferir. Nos outros municípios, o prazo é o mesmo, dia 25? Não, nos outros municípios, como eu falei, Barca Arena termina 1º de março, Caixanhar e Capitão Poço no início de abril, dia 5 de abril. Agora, quem não fizer o recadastramento biométrico, sofre que consequências, além de não poder votar? É, eu costumo falar sempre isso. A principal consequência, principalmente sob a ótica do TRE do Pará, é a perda do direito de votar nas eleições de 2014. Mas existem outras consequências decorrentes do cancelamento. Por exemplo, se o eleitor quiser ingressar em uma faculdade ou universidade pública, ele precisa apresentar o título. O título cancelado, ele não vai ter como ingressar. Se ele for aprovado em concurso público, ele não vai conseguir tomar posse no cargo. Para aqueles eleitores que dependem, por exemplo, de Bolsa Família, ou Bolsa Escola, ou algum tipo de auxílio público, ele também vai ter essa dificuldade, porque esses recadastramentos exigem a comprovação do título eleitoral. Então, são muitas as consequências. É importante que o eleitor compareça. Certo. E a gente tem uma pergunta do Renato Siqueira. Ele mora em Altamira. Ele mora recentemente em Altamira, então o título dele ainda é de Ananindeua. Como é que ele deve proceder nessa dificuldade de se deslocar? Ele tem alguma outra alternativa de justificar essa impossibilidade de se deslocar até o município de Ananindeua para realizar o recadastramento? Como é que ele deve fazer? O caso dele é análogo ao anterior. Se a pessoa já tem um vínculo com o novo município, ela já reside lá, ela trabalha e ela tem como provar esse vínculo, ele deve comparecer ao cartório de Altamira e se transferir para lá. Só isso que ele precisa fazer. Tá certo. Muito obrigada. A gente continua conversando no próximo bloco. Larissa, com você. Obrigada, Patrícia. E falando em eleições, 10 partidos políticos estão envolvidos em ações judiciais movidas pelo Ministério Público Eleitoral por conta de irregularidades na utilização do horário político gratuito. Este ano, uma nova lei sobre os gastos com as campanhas pode entrar em vigor. Acompanhe a conversa da repórter Patrícia Nascimento com o Procurador Eleitoral da República, no Pará, Alain Mansur, sobre as eleições deste ano. Algumas mudanças em relação às regras eleitorais podem ser aplicadas às eleições deste ano. Entre elas, uma lei que prevê a diminuição dos gastos em campanhas. Se discute inicialmente se essa lei aprovada em dezembro vai valer já para as eleições de 5 de outubro. Porque existe uma previsão constitucional de que lei eleitoral, para valer nas eleições, tem que ser aprovada até um ano antes. Então, como ela foi aprovada após outubro de 2013, há uma discussão se ela se encaixa nessa espécie de lei que tem que ser aprovada um ano antes. E essa lei eleitoral, se for aplicada, ela vai diminuir o poder econômico nas eleições. Então, restringe a possibilidade de contratação de cabos eleitorais, restringe a forma de publicidade também, o tamanho da publicidade dos folders, daqueles papéis de campanha eleitoral. Em relação à realização das campanhas eleitorais, 10 partidos estão envolvidos em processos judiciais. A campanha eleitoral será liberada oficialmente nas ruas e na internet no dia 6 de julho. E as campanhas de televisão e de rádio começarão a ser veiculadas no dia 19 de agosto. Se verifica que a propaganda partidária, que é essa propaganda fora do período eleitoral, essa propaganda em horários diferenciados, de 30 segundos, 1 minuto na TV e no rádio, ela tem a finalidade de divulgar ideias partidárias, divulgar convicções partidárias, projetos do partido. E também viabilizar a participação política feminina. Então, se verifica que em alguns casos não se utiliza nem para divulgar a participação política feminina e nem para divulgar os ideais do partido. Muitas vezes se utiliza essa área, esse espaço de propaganda partidária eleitoral, para divulgar um candidato específico. E também não é possível se utilizar a propaganda partidária de um partido para criticar o outro partido. Então, nem utilizar a imagem de um outro candidato de outro partido. Para quem ocupa atualmente a administração pública, algumas regras começaram a valer desde o dia 1º deste ano. O governo fica proibido de distribuir bens e valores, exceto nos casos previstos em lei, como programas sociais e situações de calamidade pública. A partir do dia 4 de abril, será proibido aumentar salários de servidores públicos ou repor perdas. Outra regra deste ano é a legítima aplicação da lei ficha limpa, que foi questionada nas últimas eleições por conta de sua recente aprovação à época. O fato é que este ano, em que o país receberá um grande evento de entretenimento, como a Copa do Mundo de Futebol, no período que antecede as eleições, os eleitores não devem perder de vista o seu voto, que será responsável pela definição de quem vai decidir o futuro do país. É importante não esquecer que em outubro nós vamos ter eleições. E essas eleições dependem de uma fiscalização, desde já, do eleitor. Como eleitor e como cidadão, não basta votar. É importante exercer a cidadania também, fazendo a fiscalização e debatendo a importância democrática. Porque em outubro nós vamos escolher presidente, governador, deputado, senador, enfim. Então, é uma eleição bastante decisiva para os nossos próximos quatro anos. É importante a sociedade como um todo se mobilizar para fazer essa fiscalização. E você acompanha ainda nesta edição. Estudantes que não foram aprovados no Sisu têm outras opções para entrar na universidade. Formação educacional regionalizada contribui para o entendimento das identidades regionais. Casa das 11 janelas dá espaço para arte e cultura. E voltaremos a falar sobre recadastramento biométrico. Nazaré Notícias volta já. A Polícia Civil interditou 20 estabelecimentos comerciais em Soura e na Ilha do Marajó por venda ilegal de bebidas alcoólicas. A operação legalidade ocorreu no bairro Novo e nas áreas de invasão do Poá, Sossego, Alegria e Buraco do Tatu. O objetivo da ação é fiscalizar e vistoriar bares, lanchonetes, restaurantes e verificar os alvarais de funcionamento. Os donos dos locais fechados receberam notificação e devem comparecer à sede da Polícia Civil para providenciar a legalização do local. Agora vamos falar de educação. A CEMEC em Belém começou as matrículas para o ano letivo de 2014. O prazo segue até o dia 20 deste mês. A CEMEC oferece mais de 15 mil vagas para novos alunos que poderão se matricular na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, o EJA. Os estudantes devem ser matriculados diretamente nas escolas em que desejam estudar. Nas unidades de ensino, onde houver procura de vagas maior do que a demanda, será feito um cadastro de reserva. Para 2014, a Rede Municipal de Ensino vai trabalhar com mais de 72 mil alunos. A maioria já está matriculada desde o mês de dezembro, quando teve início a confirmação das vagas pelos alunos já pertencentes à rede e a matrícula de estudantes com deficiência. Nesta semana foi divulgada a primeira chamada do SISU. Os estudantes que não foram aprovadas ainda têm outras opções para ingressar em uma universidade ainda este ano. Para chegar à universidade é preciso estar atento. Na Universidade Federal do Pará, a mais procurada do norte do país, além do vestibular e do SISU, o candidato pode optar pela mobilidade externa de ingresso, o MOBEX, tradicional vestibulínio. Nós temos o processo seletivo da UFPA, nós temos o SISU, que cerca de 20% das nossas vagas, ou um pouco menos, até 20% das nossas vagas, são disponibilizadas para o SISU. Nós temos os processos seletivos especiais, que têm uma demanda específica. E temos também a mobilidade acadêmica externa, que é para alunos de graduação de outras instituições que queiram ingressar na UFPA, ou então diplomados que queiram reingressar na instituição para a realização de um outro curso de graduação. Cerca de 7 mil novos alunos ingressam por ano na UFPA. No vestibular 2014, foram 134 mil inscritos. No SISU, 94.310 estudantes concorreram a 1.019 vagas ofertadas. Para o candidato que não conseguiu uma vaga em uma universidade pública, há programas de educação do governo federal que possibilitam o ingresso em universidades particulares. Através do ProUni, o estudante pode disputar uma bolsa de estudo em uma universidade particular. Já o FIES é para aqueles candidatos que podem arcar com 50% do valor da mensalidade. A outra metade é custeada pelo governo federal. No próximo dia 27, o SISU fará a segunda chamada de candidatos. E ainda haverá o SISU do meio do ano, que deve começar a receber inscrições no mês de junho. Outra opção para quem concluiu o ensino médio, mas ainda não conseguiu entrar na faculdade, é ingressar no ensino técnico pelo SISU, através do SISUTEC. E o resultado do processo seletivo 2014 da Universidade Federal do Pará será divulgado nesta sexta-feira. O Centro de Processos Seletivos da instituição já recebeu os dados do Enem e está processando as informações. Este ano, as quase 8 mil vagas da instituição foram divididas em três processos seletivos. Entre as novidades do PS 2014 da UFPA, estão a adoção do Enem como etapa única de seleção, a criação do bônus de 10% para os estudantes do ensino médio da região norte e a oferta do curso de Engenharia de Materiais no campus recém-criado de Ananyendewa. Agora vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento, que está com Felipe Brito, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Ele está falando sobre recadastramento biométrico. Patrícia. Larissa, a gente volta nesse segundo bloco, já falando sobre os números, né, Felipe? Quantas pessoas já fizeram recadastramento e quantas ainda estão com essa tarefa pendente? Nós temos em torno de 210 mil revisões feitas e a gente tem, com alistamentos, transferência, 220, 230 mil eleitores. É um número bastante significativo, mas perto do eleitoral de Ananyendewa, que beira 280 mil, ainda é um número baixo. A gente sabe que o instrumento de revisão, ele serve para isso, ele serve para depurar o cadastro, para tirar aqueles eleitores que já não têm um vínculo com o município, ou seja, deixar o cadastro mais coerente realmente com o eleitoral do município, mas a gente também entende que muitos eleitores ainda não compareceram para a revisão biométrica e precisam comparecer. Certo, a gente tem uma dúvida da Patrícia, da Cidade Nova, ela pergunta o seguinte, ela mora em Ananyendewa, né, mas vota em Belém. São dúvidas simples, mas que são importantes de serem tiradas. É importante dizer que a gente está falando aqui de domicílio eleitoral, não é isso? É. O conceito de domicílio eleitoral, ele é um conceito bastante abrangente. Domicílio eleitoral não é o mesmo domicílio civil. O domicílio eleitoral, por exemplo, pode ser um vínculo afetivo com a cidade, a pessoa nasceu lá, os pais dela moram lá, o marido vota lá. Tem uma série de quesitos que devem ser analisados pelo juiz eleitoral e deferidos. Mas a pergunta que você fez, o eleitor que vota em Belém já, ele não tem necessidade de comparecer em Ananyendewa. Ele vai continuar votando em Belém. Se ele quiser se transferir para lá, ele pode fazer isso até o dia 7 de maio, que é o fechamento do cadastro eleitoral. Agora Felipe, por que que esses municípios, esses nove municípios foram escolhidos no estado do Pará? Existe previsão para que os outros entrem nesse processo também? Essa pergunta da escolha é uma pergunta realmente recorrente. E a gente, lógico, utilizou critérios técnicos para escolher essas cidades, mas basicamente a restrição foi o orçamento. O orçamento que o TSE destaca para esse tipo de operação, ele tem um limite. A gente tem que lembrar que essas operações, elas são operações caras, que envolvem contratação de pessoal, muitas vezes aluguel de espaço, divulgação. E os municípios escolhidos foram aqueles mais próximos da capital. Essa foi a escolha. Com relação a sua segunda pergunta, no estado inteiro, o TSE trabalha com a meta de 2018 recadastrar o eleitorado do Brasil todo. A gente imagina que em 2015 ou 2017 Belém seja feito, Santarém, Marabá e outros municípios do estado. Agora, no dia das eleições, quem realizou o cadastramento biométrico nesses lugares onde vai haver o voto biométrico, por identificação biométrica, precisa ainda levar algum documento ou essa identificação é suficiente? O eleitor sempre tem que portar o documento. Lembrando, o cidadão tem que andar com a identidade sempre. Mas não é necessário, por quê? Dessa vez, o próprio caderno de votação que fica de posse do mesário, ele tem as fotos dos eleitores. E aí o mesário pode fazer essa validação. E o sistema biométrico vai permitir o voto do eleitor. Agora a gente pode tirar algumas outras dúvidas que são recorrentes dos eleitores em relação a algumas modalidades em que o eleitor fica impedido de votar. Quem não votou nas últimas eleições e não justificou, ou quem deixou de trabalhar, foi chamado, deixou de trabalhar nas últimas eleições como mesário, etc. Tem que fazer o quê para regularizar a sua situação? Os juízes eleitorais da 72ª e da 43ª zona, que são as zonas eleitorais de Ana Nindeuba, eles já liberaram quem tem multa por não ter comparecido para votar nas últimas eleições. Então aquele eleitor que está com um título irregular, por algum motivo, não pôde comparecer e não justificou, aproveite a oportunidade que você será isento de multa. Com relação ao eleitor que foi convocado para trabalhar na eleição como mesário, esse sim ainda está passível de multa. E aí precisa ir ao cartório eleitoral? Precisa pagar a multa e se recadastrar. Tá certo. Muito obrigada, Felipe, pela sua participação aqui conosco no Nazaré Notícias. A gente lembra você de casa que você pode participar aqui do nosso jornal, sugerindo temas para as nossas entrevistas pelo 4006-9211. Larissa, agora é com você. Obrigada, Patrícia. O Brasil tem hoje um déficit de 200 mil vagas no sistema penitenciário, Um levantamento com os governos dos 26 estados e do Distrito Federal mostra que a população carcerária atual é de 563.723 presos. Mas só há 363.520 vagas nas unidades prisionais do país. Atualmente há 280 detentos por 100 mil habitantes. Segundo dados, no Pará existem 11.600 detentos e 7.400 lugares nas prisões. O Estado tem um déficit de 4 mil vagas. Há 10 instituições prisionais em construção. A estimativa é que o Pará termine em 2014 com 3 mil novas vagas. E no Programa Nacional do Livro Didático, os textos literários utilizam autores, em sua maioria, da região sul e sudeste do país. Especialistas apontam que uma formação educacional regionalizada contribui para o conhecimento das identidades vividas em sua região. Os livros didáticos fazem parte da política educacional brasileira desde a década de 30. As publicações são selecionadas pelo Ministério da Educação, que direciona uma coleção de livros para que os professores escolham o que utilizarão nas salas de aula. Contudo, este professor ressalta que o material selecionado pelo MEC não inclui autores da região norte. O professor que quiser trabalhar um autor paraense, por exemplo, na sua sala de aula, dificilmente vai encontrar um material que lhe dê apoio, que lhe dê suporte. Por conta dessa carência, a pesquisa começou a desenvolver o que nós podemos ter enquanto material crítico, material didático, a respeito da literatura local. Por conta disto, a pesquisa visa criar um material didático a partir desta literatura produzida na região e nós pretendemos, é claro, fazer com que esse material chegue nas escolas. 98% dos textos literários que compõem os livros didáticos utilizados em escolas públicas de todo o Pará são de autores de outras regiões do país. Quando utilizam algum autor regional, possivelmente é porque ele desenvolveu carreira na região sul do país. O fato foi constatado pelo Grupo de Estudos Literários na Amazônia. Na ausência de uma didática própria da região, editoras locais incentivam a publicação de materiais regionais. Esta coleção foi lançada no passado. As ilustrações retratam a história da Amazônia. Os fatos são narrados com uma linguagem acessível e abordam a colonização da região num contexto etnocultural. Isso daí é o princípio de uma cidadania plena, conhecer aonde se vive. Pouco foi dito, pouco foi escrito em relação a todo um conhecimento literário da história e da geografia. Partindo desse princípio, nós partimos para esse grandioso projeto. Para os estudantes, a falta de uma didática regional prejudica a relação com a identidade cultural. É o que aponta este especialista. Quando você exclui autores, os bons escritores, os bons textos produzidos dentro de um contexto em que também é o contexto do nosso aluno, você está tirando a possibilidade de uma das boas estratégias de formação de leitor, que é a identidade cultural deste aluno. A identidade cultural do aluno é aquilo que faz com que ele se identifique dentro do texto, faz com que ele se perceba, e mais, faz com que ele possa refletir a sua própria realidade. Quando você exclui esses textos, você deixa de trabalhar um lado importante na formação desse leitor, que é a sua identidade cultural. Os integrantes da Escola de Samba Mirim Crias do Curru Velho começaram esta semana os ensaios para o desfile do Carnaval em Belém. Os ensaios começam de manhã para os novatos e à tarde para aqueles que já participaram do desfile. A bateria do Grêmio Recreativa Escola de Samba Crias do Curru Velho, em 2014, será formada ao término dos ensaios, com a seleção de 150 meninos e meninas com idades entre 7 e 18 anos. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro, no prédio da Fundação Curru Velho, localizado na Rua de Jaumadutra, no bairro do Telégrafo, em Belém. E Belém também recebe a exposição de Cândido Portinari no Museu Histórico do Pará. São mais de 50 obras de um dos maiores nomes da arte moderna do Brasil. A mostra traz obras do artista adquiridas pelo colecionador Castro Maia em diversos leilões. Das 168 obras originais, 59 estarão à mostra. Entre elas, pinturas, desenhos e gravuras realizadas por Cândido Portinari entre 1938 e 1959. Os destaques da exposição são as obras Menino Pão, O Sônio, Grupo de Meninas Brincando, Lavadeiras e a Barca, considerada uma das obras mais importantes para Portinari. Também tem a série Don Quixote, que conta com 21 desenhos produzidos para ilustrar o livro. A exposição faz parte das comemorações do aniversário de 398 anos de Belém. Ela ficará aberta até o dia 12 de março. A visitação pode ser feita de terça a sexta-feira, das 10 da manhã até as 6 da tarde. E aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã até as 14 horas, a entrada é franca. E o Espaço das Artes aqui em Belém tem ganhado cada vez mais destaque. A Casa das Onze Janelas, que também guarda histórias dos tempos da colonização, atualmente mostra arte contemporânea. Eu fui até lá para conhecer um pouco mais sobre o local. A Casa é um marco na história da urbanização de Belém. Foi construída na metade do século XVIII por Domingos da Costa Bacelar, um rico proprietário de engenho de açúcar. Como residência permaneceu até 1763, quando o governo português adquiriu a casa para instalação do Hospital Real Militar. Na verdade, a Casa das Onze Janelas abriga um importante acervo de arte contemporânea e moderna. E dentro da região norte, nordeste, das regiões, você tem a casa como uma referência da arte contemporânea. Tanto que a gente abriga aqui exposições relevantes, de importância nacional, como também mostramos o que há de mais significativo da arte produzida pelos artistas aqui no Pará. O projeto de adaptação foi assinado por Antônio Landi. O prédio recebeu então as características próprias do arquiteto italiano. O hospital foi fechado em 1870, mas a casa continuou com funções militares. Somente em 2001, o governo paraense conseguiu adquirir o prédio como patrimônio do Estado. Eu acho que se resgata a própria memória da cidade. Eu acho que a Casa das Onze Janelas se confunde com a história da cidade. É um prédio antigo de traço do Antônio Landi, do arquiteto Antônio Landi, e que foi resgatado no início dos anos 2000, num processo de revitalização do centro histórico de Belém. E certamente com esse resgate de memória que nos traz até hoje. Hoje a Casa das Onze Janelas faz parte do Complexo Feliz Lusitânia. Junto com o Forte do Castelo e outros prédios, são ícones do centro histórico de Belém. A casa foi um dos primeiros espaços públicos de Belém a abrir a vista para o rio. O espaço possibilita ao público contemplar a realidade amazônica. Visitada por turistas e moradores da capital paraense, a casa é também um espaço de lazer, com restaurante no térreo e espaços expositivos permanentes. Eu acho que são pontos de lança, tanto o Museu Histórico do Estado do Pará, o Forte do Presépio, a Casa das Onze Janelas, o Museu de Arte Sacra. São espaços importantes para que a cidade ocupe novamente e revitalize esse centro histórico. Isso é uma coisa que paulatinamente está acontecendo. E é importante a gente frisar o quanto foi significativo esse projeto da Secretaria de Cultura de revitalização desses espaços, que agora se tornam espaços culturais e abertos ao público. Fundamentalmente isso, para que a gente possa ter um contato direto com cada um desses locais. Entre as exposições, a preocupação com pessoas deficientes. Obras de inclusão possibilitam a sensibilidade. No espaço cultural, as exposições são temporárias, possibilitando que vários artistas mostrem seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões e reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto